O lado aqui, gente, nem precisa mastigar muito, porque ele derrete na boca. 100% Uma delícia. Bora lá aprender essa receitinha maravilhosa, sem muita enrolação. Pra fazer a massa, eu vou estar usando 2 litros de leite assim. Tô usando esse da Betânia. Aqui na panela esquentando, tem 2 litros de leite. Gente, aqui é 1 kg de batata cozida e amassada assim, ó, na peneira, amassando com o machucador. Pra não ficar nenhuma dúvida, a batata é essa, ó, gente, batata normal. Aqui eu tenho os 2 litros de leite e aqui eu tenho 1 kg da batata amassada e 100 gramas de margarina. Pronto, gente, botou isso. Dá uma mexidinha assim. 4 cubinhos de quinó. E 4 cubinhos de quinó. Cada pacotinho desse vem 2, a gente tá usando desse, ó. Cada cubinho assim, a gente vai usar 4 desse. Pronto, botou aqui, deixa ferver tudo isso. Mexendo, mexendo de vez em quando. Vou usar a farinha fina, tradicional. Farinha de trigo fina, sem fermento. A farinha de trigo que eu mostrei a vocês, essa farinha tem que ser peneirada. Pra não ficar com bolinhas. Pra massa ficar bem fina, né mãe? Bem, bem... Pra ficar bem cremosa, vocês tem que peneirar. É bem facinho pra peneirar, gente. Enquanto a gente tá fazendo a massa, a gente já vai passando uma margarina assim na mesa. Pelo fato que a gente vai botar ela aqui. Então, a gente já arrumou esse lugar assim, lisinho. Pra jogar ela, vocês podem tá passando manteiga também na assadeira e botando na assadeira. Cortamos a salsa aqui. Vocês podem tá cortando o tanto que vocês quiserem, porque é mais a gosto. Se vocês não gostarem, não precisa botar. Mas dá um sabor diferente na massa. Pronto, cortou a salsa, pode botar já. Antes do leite ferver, pra ela poder dar uma cozinhada. Começou a ferver o caldo, depois que a gente botou a salsa. E agora vem a farinha peneirada, ó. Aqui foi um quilo. Tem que mexer assim, ó. Tem que mexer assim, sem parar. Quando botar a massa. Vai, 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 vai. Não pode. Eu faria isso aqui mesmo. Só ver esse aí. Tá tranquilo. Tem 50 gramas de manteiga, ó. Aqui tem 50 gramas. Pra poder soltar tudo da panela. Tá vendo? Depois que eu boto a manteiga, ela começa a se soltar todinha lá pro leio, ó. Solta do fundo. Solta do fundo. Ó, gente. Não precisa tá muito não. Só foi uns 3 minutinhos lá no fogo mexendo. E fica assim, ó. Quando sai o fogo. Fica assim a massa, ó. É só ir agora, gente, amassando ela com a colher. Pra desfazer toda a bolinha que ainda fica da farinha de trigo. Agora com a colher de pau. É pra dar uma sovada nela. É pra dar uma sovada nela, que minha mãe disse. É uma massa econômica, gente. Não gasta tanto assim, não. E vocês podem estar botando o recheio que vocês quiserem. Mas, essa massa aqui é pra bolinha de queijo que a gente faz. Mas vocês podem estar botando o recheio que vocês quiserem. Eu vou servir pra bolinha de queijo, pra croquete de bacalhau, risoli de camarão. Serve pra esses 3 salgados. Serve pra esses 3 salgados que ela falou. E é muito gostosa, gente, essa massa. Maravilhosa, porque a batata... É, até mais gostosa você quer da coxinha. Eu acho. Tá salvada. Tá salvada já, gente. É só deixar esfriar pra começar a fazer as bolinhas. Porque quente, ninguém moita, né, nas mãos. Gente, bota uma sacolinha, um papel filme. Assim, ó. Ela quente mesmo. É pra quê, mãe? Pra não ressecar a massa. Pra não ressecar a massa, que ela disse. Vocês já estão percebendo que eu só faço narrar aqui, né? Que o trabalho é todo dela. Eu só faço as coisas pequenas, assim. É... Preparar as coisas pra ela poder fazer. Depois que ela der uma descansada, vocês vão amassando assim. Com a colher um pouquinho. E depois, minha mãe, como já tá com a mão calejada mesmo, de quentura e tudo. Ela pega quente mesmo na mão e aí vai... Amassando. Ajuda a massa a ficar lisinha, gente. A massa fica perfeita. Vocês fazendo isso. Amassando ela direitinho. Ela fica bem lisinha. Tá vendo? Olha a diferença daquela, como tá engumadinha, pra essa que tá lisinha. O queijo que a gente vai usar é esse aqui da vaca, ó. Queijo lanche da vaca. Ele é assim, amarelinho, ó. A gente vai triturar. E depois vai fazer uma misturinha. E aí eu mostro pra vocês. Já cortei o queijo todo aqui. Foi aquele queijo todo. Que a gente fazia em quantidade mesmo. E agora eu vou triturar. Estamos aqui com duas vasilhas. Tá vendo? Aquele que a gente triturou, deu essas duas vasilhas. E aqui tem quatro cremes de leite. Vocês diminuem, gente. Sabe tudo. Porque aqui a gente vai fazer em quantidade. Essa quantidade aqui dá pra quantos, né? Uns duzentos? Uns duzentos. A gente dá pra um duzentos, essas duas. Vai ser orégano também. Vai ter orégano também. Então, quatro cremes de leite. E um tanto de orégano a gosto. Pra essas duas vasilhas. Dois pra cada vasilha. Se vocês gostarem, você bota. Se vocês não gostarem, não bota, né? Então, misturou orégano. A gente bota bastante, porque... O povo gosta. E a caixinha é de quilômetro de leite. Tchau, tchau. Tchau. Pronto gente, sobrou uma caixinha, então três caixinhas de creme de leite dá, uma e meia pra cada. Ficou assim ó, agora a gente vai levar pra gelar um pouco, a gente vai botar no freezer, pra gelar um pouco, pra ficar melhor na hora de modelar, não tá esse negócio pegajoso nem derretendo, entendeu? Aí a gente vai botar no freezer por uns 20 minutinhos e voltamos. Depois de 30 minutos no freezer ele fica assim, é assim que a gente gosta, fica mais fácil pra modelar, então é assim ó gente, durinho. Pra modelar as bolinhas de queijo você abre um pouquinho de massa na mão, coloca o recheio assim ó, e fecha. Quando o recheio está mais durinho é mais fácil de modelar, então é só ir tirando os excessos da massa e ir boleando. Tchau. 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 é meu povo, bastante minha mãe já tá empanando aqui no ovo farinha de rusca o ovo é inteiro o ovo é inteiro, viu gente pronto é só empanando assim depois tem que gelar gente, não pode fritar elas no ovo não, porque senão fica muito legal, então tem que dar pelo menos uma refrigerada nela pra ela ficar bem legal fica assim, eu vou fritar umas pra vocês verem como que fica e vocês podem tá fazendo pra aniversário, pra vender vocês podem tá fazendo maior e vocês podem tá usando qualquer queijo viu o que a gente gosta de usar é esse ó gente, já tá tudo empanadinho as duas, ó deu 193 bolinhas e é só botar pra gelar agora e deixar ela gente, ela dura no freezer até 6 meses congelada até 6 meses dura ó, tá vendo aqui a freezer mesmo aqui no cantinho tem alguns salgados ó a gente congela depois que congela assim na assadeira que ele já tá bem durinho a gente passa pro saco e aí vai botando assim aqui tem mais mas tá aqui no cantinho mas a assadeira tá na frente então outro dia eu mostro pra vocês como vai a massa dele fica sequinha gente e ó ó ó como ele fica fica uma massa muito sequinha um be sequinho mesmo ó fica durinho e muito gostoso ó ó ó ó ó ó ó ó O que é isso?